O que é que a gente vê as ruas hoje e nós temos hoje um ato que é maior e é de mais melhor qualidade do que de domingo, companheiros. Porque aqui hoje, meus companheiros metalúrgicos, meus companheiros rodoviários, bancários, trabalhadores, que estão companheiros do movimento sem terra, sem peco, aqui não tem coxinha, aqui não tem barra fundo, aqui estão aqueles que constroem a riqueza do país. Por isso, companheiros, nós estamos mostrando hoje que esse é o único caminho para parar o golpe. Nós não vamos parar o golpe com o certinho do Congresso Nacional. O que é que a gente vê quem vai parar o golpe? Quem vai parar o golpe são os deputadores, é a R$ 1,2 ou as suas organizações. Companheiros, nós do PCO propomos a todos, companheiros, é necessário, a partir de hoje, os indicados nessas associações e cada organização de luta dos trabalhadores e da R$ 1,2. Um time sobre o黃finense espiritual. Qual é que o praise?